Isso é o complemento da operação denominada Cangalha, que está sendo realizada no Norte e Nordeste para combater organizações criminosas, no que tange a roubos, a crime de construção financeira, tráfico de drogas e esses grupos criminosos que atacam as regiões, como os bondes. Nós temos alguns mandados de prisão, estamos cumprindo Salvador e RMS. Nós já temos duas prisões realizadas, alguns indivíduos vão ser conduzidos e vamos dar continuidade durante todo o dia nessa operação.